Música Ei, funcionário Olha, você viu meu pai hoje? Ô, dona Geise Ele saiu logo cedinho e disse que ia pra uma reunião De urgência Nem me avisou Tá bom Dona Geise Olha, eu queria pedir um favor a você Ai, que favor Eu ia pedir o seu pai, na verdade Só que não deu tempo, né? Porque ele tava apressado Hoje é meu aniversário Que bom Eu queria comemorar Tomando banho na piscina de seu pai Aí como ele saiu Eu só posso tomar com autorização Que no caso a minha, né? Isso Eu limpei ela hoje de manhã Então É, né? Pode sim Pô, essa hora tem um coração muito bom, viu? Muito obrigado, dona Geise Muito obrigado Depois que eu tomar banho Se preocupa não Eu limpo tudo novo É, sua obrigação mesmo Música Faz um pouco pra esquerda Faz um pouco pra direita Fazendo a pouso De lado um pouquinho Isso Por que abaixou a câmera? Rapaz, ele atrapalhou bem Nosso serviço Nossa, eu não acredito Você de novo O que foi dessa vez? Ô, minha senhora A senhora não permitei Que eu tomasse banho Já terminei o carro Agora eu quero tomar banho Sim, eu permiti Mas você não tá vendo Que tá me atrapalhando? Ô, minha senhora Desculpa Eu pensei que tava pegando Eu ali não, a câmera Desculpa nada Mas eu posso tomar banho mesmo? Tomar banho? Sim Olha, pode A senhora prometeu Foi, eu prometi Pode tomar banho Ah, que bom então Pera com uma condição Toma água da piscina Mas, minha senhora Tem cloro aqui Toma água da piscina Eu tô mandando Minha senhora O cloro daqui É muito forte Sério, tadinho de você Ou você toma ou não entra A decisão é sua Ô, minha senhora Não faz isso comigo Faço Você me atrapalhou, né? Você sempre tem esse costume Eu já tô cansada disso Se você tomar água da piscina Deixa eu você entrar Quero ver ser corajoso mesmo Minha senhora Isso é sério mesmo Tomar água da piscina Você acha que eu falo brincando? Eu coloquei cloro agora há pouco Sério, ô, meu Deus Eu tô com tanta dó de você Toma água Tome água Beba mais Bebe mais Oh, meu Deus Posso agora tomar banho? Poder tomar banho? Isso aqui foi uma lição Pra você aprender A nunca mais atrapalhar ninguém Inclusive eu Olha, faz o seguinte Pega as suas coisas Sai daqui Que você tá demitido Mas por que, minha senhora? O que que eu fiz? Porque você me atrapalhou E eu não quero mais conversa Tá bom? Você não vai entrar Você não vai nem trabalhar mais aqui Quando meu pai chegar Eu aviso pra ele Minha senhora Tá certo Eu vou embora sim Mas tudo que a sala tá plantando hoje Vai colher amanhã Isso eu tenho a certeza Eu não quero meia conversa, tá bom? Eu não quero meia conversa Sai, por favor Já deu, né? Vamos Olha as fotos aí Que a gente tirou Ficaram muito boas Gostei E o seu pai? Meu pai saiu logo cedo Se lembra onde que ele foi Mas disse que ele vai voltar Só tarde agora E o seu segurança? O único segurança que tinha aqui Foi aquele que eu mandei embora Que tava atrapalhando Aí agora eu tô sozinha Não tem mais ninguém com você? Não Além de nós dois, né? Olha, caladinha, hein? Isso é um assalto Calado O quê? Como assim? Calado Você vai querer me assaltar Tem certeza? Só quero saber onde tá o cofre da fazenda E mais nada Bora, minha amiga Fala onde tá o cofre da fazenda Por favor, acredita em mim Eu não sei onde é que tá Se você morar aqui Eu não sei mandar o cofre Onde tá o cofre da fazenda Bora, só quero só o cofre Não quero mais nada, entendeu? Mas eu não mexo nessas coisas Por favor, acredita em mim Você quer sair de uma boa? Quero Põe minha, mostra o cofre Gente Eu esqueci as chaves Vá de casa Dereck, por favor, me ajuda Ajudar com o quê? Ele tá querendo me assaltar Ele tá querendo levar as coisas daqui de casa Como é que é? Tem certeza que você quer roubar, meu amigo? Meu amigo, não vim roubar não Eu vim mostrar só a foto que eu tirei Junto com ela, entendeu? Só isso mesmo Aqui você tem mim, Dereck Cara, você quer roubar aqui? Não, não vim roubar, meu amigo Vai confiar em mim ou nela? Meu amigo, faz o seguinte Pegue sua máquina e sai daqui Senão você vai se arrepender agora Falando sério? Sério E se você voltar aqui Aqui tem um brinquedo bom pra você Beleza, meu amigo Vaze Não, não, caiu isso aí Pode vir pra trás Senão eu chamo a polícia Dereck, você tá armado? Era apenas um carregador Como é que você pôde? Passa bem Vieira, viu? Dereck Me perdoa pelo que eu fiz mais cedo Eu não sabia que você ia me ajudar Você salvou minha vida, sabia? Ele poderia ter feito alguma coisa comigo Dona Geisa Nessa vida A gente nunca deve humilhar as pessoas Porque no dia da manhã Nós não sabemos o que vai acontecer Cuidado Cuidado mesmo Muito obrigada, Dereck Passa bem, tchau Ah, feliz aniversário Obrigado Passa bem Mas você vai embora? Sim, né? A senhora me expulsa Não Fica Não sai daqui, não Acho que eu tava com a cabeça quente Tava achando que eu queria ser melhor que você Na verdade eu não sou melhor que ninguém Por favor, não faz isso Eu sei que eu vou me arrepender depois E meu pai Tem você como o braço direito dele, né? Por favor, não sai daqui Eu prometo que isso não vai se repetir E eu vou agradecer você pelo resto da minha vida Por ter salvado a minha vida Obrigada Tá bom, Derecki Eu vou ficar Mas só porque você vai aprender uma forte lição hoje Posso agora tomar um banho na piscina? Vamos juntos Sério? Uhum Que bom, vamos sim Tchau 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 Tchau